Boa noite, Deus abençoe hoje e sempre. Para quem não me conhece, sou Linda Maria, tá? Vim falar um pouquinho com vocês, meus seguidores, que Deus abençoe hoje e sempre, tá? Agora são 21 e 51, dia 17 de 1 de 2022. Meus amores, olha, é muito importante que vocês, né, marido, esposa, namorado, namorada ou até amigos, pense duas vezes antes de trair qualquer pessoa. Pense duas vezes. Porque depois, quando você quiser reverter essa situação, né, voltar atrás, tentar consertar, vai ser difícil, meus amores. Vai ser muito difícil a esposa, o esposo confiar de novo, a namorada, o namorado, ou até mesmo o amigo. Se você mentir, se você fazer o que é errado, se você trair essa pessoa pelas costas, dar uma apunhalada. Gente do céu, principalmente essas pessoas que já tá há muito tempo, né, dando chance, confiando, né, conversando com você, ó, isso tá errado, é assim, assim, e você continua errando, sabe o que é que vai acontecer no final dessa história com você? Você sabe? Ah, isso não acontece comigo. Acontece, meus amores. Acontece. Vai ter uma hora que as pessoas vão cansar, principalmente marido, esposa, namorado, namorada. Amigo, a gente já sabe, né, que se você emprestar, ou se você fizer um favor, não espere nada em troca, porque é difícil, né, ter um amigo de verdade que devolve. Tem uns que devolve, mas tem uns que não. Agora, marido, esposa, namorado, namorada, se você trair essas pessoas, se você pisar nessas pessoas, se vocês maltratar, é com ciúme, é com palavrão, é com gritos, é com tudo um pouco. Sabe o que é que vai acontecer no final? Ninguém vai mais confiar em você, meus amores. Ninguém mais vai querer nada. Ninguém vai querer saber. E aí, como é que fica? E aí, você vai colocar a culpa em quem? Neles? Eles são culpados disso tudo que aconteceu? Olha, eu já passei por muitas coisas, e sei o que é doer, mas dói. E outra, nunca esquece. Ah, com o tempo esquece, não esquece não. Porque eu tento, tá, esquecer, e de uma hora pra outra aparece, pôr na cabeça. Então, você que erra, pare de errar agora. Fale a verdade. Se o teu amado, tua amada errou, chega numa mesa, sente e conversa. Fale o que você sente, fale o que você não gosta, fale o que você quer, fale o seu presente, presente agora e o seu futuro. Esqueça do passado, tá? O que passou, passou. Mas agora, no presente, no futuro, fale o que realmente você quer com essa pessoa, tá? E pare de errar, antes que seja tarde demais, antes que nem o seu amor, nem a sua família, nem seus filhos, nem seus netos, confie mais em você. Olha que coisa feia. Não é terrível isso? Tem gente que fala, 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 mas continua, continua fazendo. Ah, não vou fazer mais, e acaba fazendo. Isso vira uma... Constante, não é bom, gente, não é bom. Seja honesto, honesta, fiel, né, carinhoso, carinhosa, não precisa gritar, se acalma e resolve a situação numa boa. E assim, todos ganham, vivem em paz. A vida é tão curta, gente, é curta. Ó, corda, né? Um beijo aqui, mais um vídeo aí pra vocês da linda Maria, tá bom? Deus abençoe hoje e sempre. Esse vídeo aqui vai para o YouTube, tá bom? Me segue nas redes sociais. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Eu tô aqui, esperando uma mensagem sua, tá bom? Me segue nas redes sociais. Qualquer coisa, é só falar comigo, meus amores. Eu tô aqui, tá? Pra quem precisar, eu tô aqui. Um beijo, fica com Deus.